salve salve galera estamos aqui para mais um dor aqui dor ali e hoje mais uma vez estamos seguindo a dica de um dos nossos telespectadores e vamos falar sobre síndrome da tensão tibial medial mas o que é isso tu sempre se propôs a falar português aqui com a gente agora me vem com essa calma gente ó hoje nós vamos falar sobre canelite canelite então gente é mais uma das nossas dos nossos assuntos do grupo das ites vocês lembram anteriormente que eu sempre digo que se tem ite é sinal que tem alguma coisa inflamada canelite canela né como eu já falei síndrome da tensão tibial que a tibia é o principal osso ali da canela né ela é uma patologia uma condição em que geralmente está atrelada a corredores ou a esportes em que a gente tem que correr por exemplo futebol o próprio vôlei deslocamento enfim corridas corridas principalmente em locais com certo desnível onde o chão que a gente está correndo não é aquele chãozinho plano bonito lá porque é porque ele acaba estressando a nossa tíbia ea musculatura que tá ali sendo inserida nela entre eles a gente pode citar principalmente nosso músculo tibial anterior nosso músculo tibial anterior então ele responsável pelo movimento de puxar o nosso pé para cima quando a gente puxa a pontinha do pé lá para cima então a gente está aqui esse movimento aqui é responsável é feito pelo tibial anterior tá gente então quais seriam os fatores de risco como eu já disse que pode nos levar a ter canelite aqui eu posso citar então uma sobrecarga repetitiva tá gente então por exemplo comecei a correr agora meu corpo não está preparado para realizar essa atividade física e mesmo assim eu estou insistindo estou sentindo um desconfortinho ali na canela para correr é meio chatinho mas eu vou insistindo vou indo e aí dali a pouco passou aqueceu vai embora ou ele fica só no desconfortinho e eu vou indo bandeira amarela para isso aí tu pode estar desenvolvendo canelite tá gente um tênis inadequado para prática esportiva também é um grande vilão das nossas da nossa tíbia das nossas canelas porque porque o tênis inadequado pode estar gerando uma pressão maior sobre a nossa articulação do tornozelo sobre a nossa tíbia sobre a nossa musculatura que engloba toda essa região então praticar exercícios com tênis adequado é importante sim então gente se liguem caso você já esteja desenvolvendo uma dorzinha alguma coisinha assim vai lá e dá uma olhada no teu tênis para ver como é que tá falta de força ou condicionamento prévio então o que a gente usa como condicionamento prévio eu tenho que ter uma mobilidade boa do meu tornozelo eu tenho que ter uma força legal da minha musculatura dos pés enquanto eu vou correr ou praticar atividade física da minha musculatura de tibial anterior que é para eu poder aguentar essa demanda tá gente às vezes a gente diz assim ah eu tô me sentindo gordinho eu vou correr pra fazer o condicionamento físico não gente ó pera lá às vezes a gente tem que fazer o condicionamento físico para depois correr tá então assim falta de força falta de flexibilidade do tornozelo também pode ser um fator de risco que a gente tem que se ligar ali a minha dica de hoje aqui para vocês então o nosso seguidor aí que deu a sugestão do tema é procure um profissional uma orientação adequada se esse por acaso esse nosso telespectador já é um cara que treina siga a planilha não exagera nos treinos tá se mantém sempre ativo mas tudo dentro do plano não tenta passar daquilo ali porque quem tá te orientando sabe o que tá fazendo tá o tênis bom tá eu já falei sobre procurar o profissional o tênis bom faça fortalecimento condicionamento dessa musculatura que engloba a tíbia principalmente o movimento de flexão que já vai estar te ajudando a não sentir tanto desconforto e vá buscando aos pouquinhos esse teu condicionamento não vai tentar fazer tudo de uma vez porque tu pode estar te machucando a gente costuma dizer aqui que existe uma linha tênue entre o remédio e o veneno então se a gente conseguir se manter mais ou menos um nível adequado de atividade física a tendência da gente se machucar de se lesionar é muito menor tá se a gente extrapolar passar um pouquinho a gente está colocando nosso corpo em risco tá quanto avaliação da pesquisa pisada essas coisas assim se você por acaso tiver sentindo alguma coisa quiser entrar em contato a gente dá uma conversada sobre isso porque é como eu te falei algo que é relativo a gente tem que prestar atenção sim mas muitas vezes é só adição de uma palmilha adequada ou uma mudança de movimento leve e sutil que já vai estar se sentindo muito melhor tá gente a dica de hoje era essa então espero que tenha sido útil espero que vocês respeitem o processo do corpo de vocês de adaptação ao exercício tá e sempre bons esportes né que precisar eu tô aqui à disposição de todos valeu um abraço